Viu, show? Oi! Canta aqui uma música pra mim aqui, mano. Agora, meu filho. Só tem a batida aqui, viz. Bora. Vai lá, ó. E finge que não sabe que eu estou sofrendo por causa de você. Sonho que não fez luzes da cidade. Eu me sinto só por causa de você. E eu te quero tanto, tanto que não sei dizer. E a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer em mim. Eu não sou ninguém sem você e não a você sem mim. Oi, gente. Oi, Nova Conte. Obrigado pelo convite, caralho. Amor assim, mano. Eu quero que você saia aqui, meu filho. Obrigado, meu Deus. Agora, galera, um abraço. Aí vamos fazer mais um sucesso bem legal. Só pra gente mostrar aí. Aí o professor, meu cozinho. É bom demais